E aí, você está com os triglicerídeos altos? Não sabe o que fazer e o médico mandou você fazer uma reeducação alimentar, mudar o seu estilo de vida? Então você está aqui, ó, no lugar certo. Eu vou te dar uma super dica pra você iniciar esse seu processo de reeducação. Esse remédio natural, ele tem uma ação muito benéfica em relação a baixar os triglicerídeos. Vamos lembrar que nada vai substituir o seu médico e nada vai substituir uma boa reeducação alimentar, beleza? Mas esse remédio natural, esse tratamento com a cebola vai te trazer sim muitos benefícios. Água com cebola. Como assim, Vanessa? Água com cebola? Primeiro vamos falar o que tem na cebola que vai te ajudar. A cebola tem flavonoides. O que isso significa? São bioativos, no caso polifenóis, que vão ajudar a evitar coágulos. Então tem uma ação antiagregante de plaquetária, me desculpa, uma ação antiagregante de plaquetária. E também impede a formação aí da oxitação de lipoproteínas, ou seja, gordura de baixa densidade, que vão formar sim, que é um dos piores problemas, que é a arterosclerose. Essa gordura nas artérias. Então a cebola tem esse flavonoide chamado quercetina e ela vai te ajudar a impedir essa formação de gordura circulante no seu organismo. Ela é super antibiótica, tá bom? Sim. Anti-inflamatória, sim. Um super tratamento natural. E a água com cebola, hoje, estudos mostram que ela ajuda a controlar, ou seja, na realidade, diminuir esses triglicerídeos. Nós temos um número normal, dependendo de onde você faz o laboratório, uma referência, mas acima é muito preocupante. Então como que você vai fazer essa água com cebola? Você vai triturar essa cebola, fazer um suco de cebola, beleza? Fazer um suco de cebola, mais ou menos um quarto de cebola para 500 ml de água. E aí você pode colocar nesse 500 ml de água. Se você gosta de chá, eu, por exemplo, adoro chá, então eu esquento a água e coloco a cebola nesse 500 ml. Se você não gosta, pode ser água gelada. O importante é assim que você fizer o chá de cebola, você então já aproveite, acrescente essa água e vá bebendo. Tente beber na primeira hora. Quem não está acostumado com cebola, sente um certo desconforto estomacal. Mas com o passar do tempo, você vai se sentir melhor. Por isso, um quarto de cebola para 500 ml. Se ainda se sentir muito mal, você pode acrescentar aí ou diminuir a cebola, ou acrescentar junto até um chazinho de hortelã, que vai dar um sabor muito gostoso no seu chá, tá bom? Essa gordura circulante aí nas suas artérias, essa glicerina ou esse ácido graxo aí, né? Que estão aí fora do nível normal, eles são muito preocupantes. E a cebola, ela ajuda tanto a limpar o seu sangue quanto o seu fígado. Então você vai ter benefícios, vários benefícios. Você vai tanto controlar o colesterol total, você vai diminuir o LDL, você vai diminuir os triglicerídeos e você vai aumentar o colesterol chamado colesterol bom, na realidade, que é o HDL. Então a cebola, fazendo parte do seu dia a dia, ela vai te auxiliar porque ela é alcalinizante. São esses os benefícios. O que significa esse alcalinizante? As substâncias, como os flavonoides que eu te disse, mas tem muitas outras substâncias, proteínas, vitaminas, sais minerais, elas são metabolizadas no organismo e elas acabam alcalinizando, elas acabam deixando mais alcalino. Isso significa que quando o seu organismo tá mais alcalino, ele elimina, no caso, as toxinas, tá bom? E normalmente toxina é ácida. Toxina é ácida, por isso elimina. Então o seu corpo é alcalino, vai eliminar as toxinas. Tá com triglicerídeos altos? Faz chá de cebola e vê o resultado. Mas nada, vamos lembrar lá? Nada vai substituir uma boa alimentação, tá bom? Não adianta fazer chá de cebola e se entupir no chocolate, que não vai resolver. Então, tem que fazer uma reeducação bonitinho e favorecer isso aí, ter um resultado muito mais eficaz com água com cebola. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica. Se gostou, compartilha, curte e comenta aí comigo. O que você achou? Gostou? Vai gostar de tomar chá de cebola? Bem, lembre-se que tudo é uma questão de hábito e quando nós queremos, nós conseguimos e os remédios de Deus transformam vidas. E até o próximo vídeo. Tchau!